Voltamos com o Esporte por Esporte e muita gente querendo saber da Vila Belmiro, né? E aí vai ter torcida contra o Vasco, vai ter torcida contra o Bragantino, né? Contra o Vasco porque é uma final. Contra o Bragantino porque é o terceiro colocado, se não me engano, do Campeonato Brasileiro. Hoje sim, hoje sim. Hoje sim, neste exato momento é o terceiro colocado. Então é um jogo difícil, o Santos precisa da sua torcida. E o STJD definiu, né Pedro? Conta aí pra gente. Definiu, definiu talvez uma momentânea notícia boa pro torcedor santista porque ele poderá estar presente em Vila Belmiro. Um torcedor que mesmo sem a liberação do torcedor dentro do estádio já tava organizando o corredor de fogo que vai ser feito. Se já não bater os 15 mil que estavam sendo arrecadados, tá próximo de bater 15 mil reais que a torcida tá arrecadando pra compra de sinalizadores, entre outros artefatos aí pro novo corredor de fogo. Assim como foi no jogo contra o Grêmio e posteriormente no jogo contra o Cruzeiro. Mas o STJD aceitou, pelo menos no primeiro momento, o efeito suspensivo do Santos Futebol Clube pra essa partida contra o Vasco da Gama. Logo após vai acontecer um novo jogamento porque o Pleno vai analisar os documentos em que o Santos apresenta pra recorrer em relação a essa situação. O que pode acontecer com o Santos Futebol Clube? Ou apenas continuar sendo de duas partidas e aí o Santos ficaria sem o seu torcedor no jogo contra o Bragantino e depois no jogo contra o Coritiba. Uma outra possibilidade é o Santos pegar apenas um jogo de punição, aí o jogo contra o Bragantino não teria torcedor e aí voltaria no jogo contra a equipe do Coritiba. Ou o Santos continuar com zero jogos nesse quesito da punição. Lembrando que além dos jogos de punição, o Santos pegou 35 mil reais de multa. É importante ressaltar isso. Mas num primeiro momento, o que o STJD passa pro Santos Futebol Clube é que contra o Vasco a presença do torcedor santista é garantida. Então já nos próximos dias o Santos deve abrir a venda de ingressos pra essa partida contra o Vasco, como o Cardoso falou. Mais uma final. A única coisa que não tá garantida no quesito presença do torcedor é contra o Bragantino e posteriormente no jogo contra o Coritiba.